Hi, good afternoon, my name is Jayr, I am truck driver in Brazil Haha galera, to me sentindo um verdadeiro caminhoneiro americano com esse boneco da Peeperbit Chique demais, chique bacanizado rapaz, olha só, ganhei um presentão Agora vocês vão enjoar de ver esse, pra quem não sabe essa marca aqui Peeperbit é uma marca de caminhão, um dos caminhões mais cobiçados do mundo Os caminhões americanos, são lindos caminhões, olha no Google aí, no Google o que você acha aí, o que quer dizer Beleza galera, estamos passando aqui em Ponta Grossa, no estado do Paraná E estamos indo pra Lusiana, vamos pegar a BR-153 A Trans-Brasiliana, né, pra quem não conhece, estamos aqui no, no norte Vamos pegar aqui perto do, deixa eu ver aqui, se eu já noto, não, tá pra frente aí São 17 horas, hoje dia 5 do mês 7 de 2015 O sol já se pôs, tá com neblina, tá com 13 graus aqui em Ponta Grossa hoje Beleza Quero mandar um abraço aí pra toda a galera que já se adiantou aí, tá ajudando a internet aí, pra pagar a internet aí, que vai ser a 10 Já a galera aí que nem pedi, já depositaram dinheiro lá pra ajudar, um abraço aí E quero agradecer a todos os meus amigos aí, que me deram os presentes, aí o Ismael, o Ednei, ganhei o Moné, ganhei o Xavier, ganhei lembrancinha lá de Olinda, camiseta Muito obrigado, hein, me sinto uma pessoa muito feliz com isso, me motiva mais ainda Eu lamento se não agrada todo mundo, mas pode ter certeza que a ideia é fazer só amizade Tem o grande passar um pouco do que eu sei pra todo mundo E ajudar as pessoas aí, é isso aí, tudo Beleza, galera? Um abraço aí, vamos deixar aí, salve aí pra galera de Ponta Grossa, que sumiu todo mundo aí Cadê o Manoço aí, sumiu também? Então, galera aí Que já veio me conhecer Cadê a menina lá da Natura? Sumiu, é? É Cris, Cristina? Não tem mais ninguém aqui Valeu, galera Daqui a pouquinho eu tô de volta aí, hein Vou postar vídeo pra mim, vamos me acompanhando até Lusiana e Goiás Tudo de bom QRA celular, diário de bordo de um caminhoneiro Hi, good afternoon, good night